Aqui no município de Rulim de Mora, a Secretaria Municipal de Assistência Social tem distribuído cestas básicas, mas as pessoas acabam se perguntando como que eu faço para poder adquirir a minha cesta, o que é preciso, quais são os critérios Bom, a gente vai conversar com a Sandra Miranda, que é secretária da pasta que vai explicar para você que está em casa, quais são os procedimentos para que você também possa adquirir a sua cesta básica Sandra, para adquirir a cesta básica, exigem-se alguns critérios e o que é preciso, na verdade? Sim, Mário, existe, tem que ser cadastro único podem estarem se dirigindo a SEMAS, ao cadastro único aqui ao lado do CRAS e atualizar, para quem já tem o seu cadastro, tem que estar atualizando as cestas básicas, a família tem que ser renda baixa então, assim, vai estar distribuindo mensalmente nesse período de pandemia, né, temos muito mais procura devido a ter casais que ficaram desempregados então, assim, é só procurar as SEMAS, procurar o cadastro único atualizar e estarem fazendo a sua ficha, né, de solicitação da cesta básica para estarem recebendo aí tem a equipe do CRAS, né, que faz a visita e para estar atendendo a essas famílias que estão necessitando e temos também, Mário, a cesta verde, né, que através da Associação de Agricultores a da Grim essa já vem uma verba federal a nossa contrapartida é apenas selecionar as famílias e estarem entregando então, assim, toda terça-feira estamos entregando no centro do idoso a cesta verde e a gente está selecionando as famílias, assim, cada 15 dias né, ela pega, tipo, na terça-feira pula uma terça para estarem sendo melhor distribuídos, né para atender todas as necessidades de todas as famílias carentes de Rolim de Moura Sandra, há uma diferença mas qual a diferença entre a cesta básica e a cesta verde? a cesta básica, as pessoas têm que comprovar realmente que tem renda baixa para receber já a cesta verde, os critérios dela são um pouco menos do que a cesta básica sim, a cesta básica, né, a gente faz uma prestação de contas mais severa, né tem que ser renda per capita até o valor, né, a equipe sabe certinho o valor por exemplo, o valor 250 reais, né a renda per capita por morador de cada casa já a cesta verde, a gente tem também tem que ser cadastro único, tem que ser renda baixa mas não é, assim, uma exigência por exemplo, ah, eu só ganho 200 reais eu, eu, né, então ela pode ter a renda per capita um pouquinho mais alta pode estar recebendo a cesta verde a pessoa, no caso, interessada a ganhar a cesta básica ela pode vir no SEMAS, tirar suas dúvidas, enfim atualizar o seu cadastro qual o horário, Sandra? nós estamos fazendo esse atendimento das 7h30 às 13h30 de segunda a sexta eu, né, 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 eu